Hoje nós vamos conversar novamente com o Dr. Waldemar Ramos, ele que é especialista na área do Direito Previdenciário e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante e que acaba acontecendo muito na vida prática das pessoas. Existem pessoas que trabalham, às vezes por anos até, para uma empresa, para um empregador, sem o devido registro na carteira de trabalho, seja por interesse da empresa para economizar tributos ou até, às vezes, do próprio trabalhador, às vezes ele faz um acordo com o empregador para poder receber um valor um pouquinho maior de salário, enfim, é muito corriqueiro que aconteça essa situação. Entretanto, na hora de se aposentar, o trabalhador acaba sendo prejudicado pela falta do registro na carteira de trabalho. Inclusive, nós já tratamos desse tema em outros vídeos, da importância do registro do contrato de trabalho na carteira do trabalhador. Então, hoje nós vamos conversar com o Dr. Waldemar a respeito de como essa falta do registro impacta na contagem do tempo para a aposentadoria do trabalhador e quais são as soluções, quais são as providências que ele deve tomar para que, lá na frente, ele não seja prejudicado pela falta dessa formalidade de registrar a carteira de trabalho dele. Tudo bem, Dr. Waldemar? Tudo bom, Dr. Dr., o tema que nós vamos tratar hoje é de grande relevância. Isso porque é uma situação corriqueira que nós acompanhamos. O Dr. que faz bastante a parte trabalhista sabe que nós ingressamos, inclusive, com várias ações pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista. Então, é um tema que envolve as duas áreas, tanto a previdenciária quanto a área trabalhista. Em relação ao tempo de contribuição, que trazendo aqui para o lado da aposentadoria, quando geralmente o segurado vai requerer o benefício de aposentadoria e ele detecta que tem um período que ele trabalhou para o seu serviço, mas, por alguma eventualidade, ele não formalizou esse vínculo trabalhista, ele não tem um documento provando que ele precisou de alguma atividade laboral, muitas vezes, se ele dependia desse espaço de tempo trabalhado para integrar o seu tempo de contribuição e, consequentemente, ter a concessão do seu benefício, ele acaba tendo a negativa ou indeferimento da sua aposentadoria, justamente porque, muitas vezes, ele trabalhou, vamos aqui exemplificar, um período de cinco anos. E ele não teve anotação do contrato de trabalho na sua carteira de trabalho, então, ainda que ele tenha prestado serviço mediante remuneração, ele não terá esse período reconhecido para fins de aposentadoria. E isso gera, assim, um grande prejuízo para o trabalhador, isso gera um grande custo também para esse trabalhador, porque ele vai ter que trabalhar, no exemplo que nós demos aqui, por mais cinco anos para conseguir alcançar o tempo necessário para obter a sua aposentadoria. Então, qual a solução que existe dentro da lei para resolver essa problemática, doutor? Na Constituição Federal, existe o prazo prescricional, se eu não me engano, são dois anos, 24 meses, que após o término, o encerramento do contrato de trabalho, o trabalhador tem dois anos para ele ingressar com uma reclamação trabalhista, para daí pleitear todos os seus direitos trabalhistas, inclusive o reconhecimento do vínculo e todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho. E, além do prazo de dois anos, os direitos inerentes às verbas trabalhistas de natureza salarial ou indenizatória, elas retroagem em cinco anos. Então, doutor, vamos supor que o trabalhador trabalhou de 2010 a 2015, então ele tem até 2017 para ingressar com a ação, mas vamos supor que ele ainda ingressou com a ação agora em 2015. Então, nessa ação trabalhista, ele estaria dentro do prazo prescricional, ingressou com a ação dentro do prazo, porém, digamos que ele trabalhou dez anos nessa empresa, de 2005 a 2015. Mas, como ele ingressou com a ação em 2015, mesmo ele ganhando esse processo trabalhista, sendo reconhecido os seus direitos ao recebimento das verbas recisórias, ele vai receber até 2010, vai retroagir apenas cinco anos. Então, isso é muito relevante porque, para fins previdenciários, isso causa um grande impacto na hora dele requerer utilizar esse período de dez anos para obter um benefício previdenciário, porque a Previdência Social, dentro do processo trabalhista, faz a cobrança das suas contribuições previdenciárias, independentemente até do reconhecimento do vínculo empregatício ou não. Se o INSS constatar que houve uma prestação de serviço remunerado, automaticamente, esse segurado já está afiliado à Previdência Social e decorre daí a obrigação de realizar o pagamento das contribuições previdenciárias. Então, doutor, o que acontece muitas vezes que nós recebemos bastante pessoas com essa dúvida, com esse problema no nosso escritório, é que a pessoa não conseguiu ingressar com o processo trabalhista dentro do prazo de dois anos. Então, ela trabalhou, ela precisa ali de, digamos, de cinco anos, que ela trabalhou sem vínculo por alguma eventualidade qualquer e ela deixou passar o prazo de dois anos, não conseguiu ingressar com a ação trabalhista. Teoricamente, ela não teria mais direito, os seus direitos já estariam prescritos, o direito de ação, de ingressar com a reclamação trabalhista. Mas o próprio artigo 11 da CLT, doutor, ele tem essa previsão legal de que quando o trabalhador faz um requerimento de declaração de vínculo empregatício, apenas a declaração do vínculo, esta ação não está sujeita ao prazo prescricional. Por que ela não está sujeita? Porque a natureza dessa ação é declaratória, é apenas para declarar uma situação de fato que aconteceu. Então, o papel dessa ação trabalhista é declarar que houve a prestação do serviço por parte do trabalhador e, consequentemente, existiu o vínculo trabalhista. Isso não significa que esse trabalhador vai receber as verbas decisórias, porque essas aí já estão prescritas, não tem como mais. Então, a declaração do vínculo, isso sim que não prescreve. Então, qual é o caminho? O que nós sugerimos para a pessoa que precisa reconhecer um vínculo para ela juntar no seu tempo de contribuição? Na reclamação trabalhista, na ação trabalhista, é necessário que, além dela levar provas documentais do vínculo, porque essa prova documental, na verdade, é para ser usada no INSS. Nós sabemos, o doutor, mais do que eu até, que na Justiça do Trabalho se prisa muito pelo princípio da realidade. Então, independente do que consta no documento, o que vale é o que for constatado, por exemplo, pelas testemunhas. Mas, infelizmente, o INSS é muito restrito, é muito rigoroso em relação a isso. Tanto que sempre é exigido o início de prova documental. Então, se esse trabalhador vai ingressar com uma ação declaratória para reconhecer seu vínculo empregatício, é sempre importante que ele tenha documentos ou busque algum documento que prove efetivamente que ele prestou serviço. Além, é claro, de prova testemunhal, que é muito importante também. Doutor, o senhor falou, então, que não se aplica ao prazo prescricional de dois anos quando se trata de uma ação para reconhecer o vínculo. E o INSS, ele admite uma sentença judicial da Justiça do Trabalho para reconhecer esse período? Como é que funciona na esfera administrativa? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Pois bem, doutor, é uma pergunta muito relevante essa que você fez. Outra situação que nós consideramos arbitrária e até um absurdo cometida pela Previdência Social no âmbito administrativo. Então, após esse trabalhador ter a declaração desse vínculo, foi reconhecido pela Justiça do Trabalho que ele prestou serviço. Inclusive, o juiz trabalhista, nós sabemos que de ofício, ele deve cobrar as contribuições previdenciárias. Então, uma decisão judicial em que reconheceu o vínculo, o INSS vai receber as suas contribuições inerentes a esse vínculo. Mas essa decisão, quando é levada para o INSS no âmbito administrativo, o INSS não aceita essa decisão trabalhista para fins de averbar esse tempo que foi reconhecido. Então, exemplificando aqui para ficar bem claro o esclarecimento. Ele teve ação trabalhista, teve cinco anos reconhecidos nessa ação trabalhista de vínculo. As contribuições previdenciárias desse período foram pagas no próprio processo trabalhista. E aí, esse trabalhador leva os recolhimentos, na verdade, foram realizados pelo seu empregador, junto com a sentença que reconheceu esse vínculo, para o INSS. O INSS é a verba que há cinco anos que eu consegui na Justiça do Trabalho. O INSS não reconhece. O INSS faz exigência para esse trabalhador, quando do requerimento da aposentadoria, para ele trazer mais provas documentais para provar esse vínculo empregatício que já foi provado na Justiça do Trabalho. Então, é uma arbitrariedade. Por quê? É o próprio Estado, através da Justiça do Trabalho, dar uma decisão reconhecendo o vínculo e o próprio Estado também, através de outro braço, que é a autarquia, a previdência social, negando uma decisão que ele mesmo proferiu. Então, é uma arbitrariedade. E mais do que isso, para fins de recebimento de contribuição, o INSS aceita essa decisão. Para fins de utilização e reconhecimento de tempo de contribuição para concessão de aposentadoria, o INSS não reconhece essa decisão. Só pelo que o senhor está me falando aí, já são alguns princípios constitucionais que já estão sendo violados. Só para mencionar a coisa julgada, o princípio da isonomia, mas enfim. E o que o interessado deve fazer nesse caso, então? O INSS nega, não reconhece uma sentença judicial da Justiça do Trabalho que reconhece o vínculo empregativo. O que resta à pessoa interessada? O doutor mencionou coisa julgada. É muito importante, eu vou fazer um rápido esclarecimento só para quem está assistindo, normalmente não é da área jurídica, compreender. A coisa julgada é quando um processo judicial ele já tramitou, teve a sua sentença, que é a decisão final, e não cabe mais recurso. Então, essa sentença se torna lei entre as partes. Então, as partes que participaram daquela ação, daquela situação, elas deverão respeitar aquela decisão independentemente da sua vontade particular, porque foi submetida ao Estado, ao juiz que determinou aquela situação. É claro que, como se trata de uma decisão trabalhista, e ela não cabe mais recurso, ela se tornou definitiva, os órgãos da administração pública deveriam aceitar essa decisão trabalhista. Então, o que o INSS alega para não reconhecer essa decisão trabalhista para averbar o tempo de contribuição? Primeira coisa que o INSS justamente alega é que ele não participou da coisa julgada, ou seja, a coisa julgada vincula as partes que participaram do processo. Então, o INSS fala, olha, eu não participei do processo, eu não contrariei as provas, eu não participei da formalização desse vínculo. Então, eu e o INSS não devo respeitar essa decisão porque eu não estou submetido a essa coisa julgada, a essa ordem que foi estabilicida entre as duas partes, empresa e trabalhador. Só que eu e o INSS quero as minhas contribuições. Essa decisão aí tem verba de natureza de contribuição previdenciária, eu quero. Agora, para fins trabalhistas, eu não aceito. Se você ver a discrepância, o absurdo, para receber, eu aceito. Para pagar, eu não estou. É mais ou menos assim. Então, o que o trabalhador deve fazer para ele, digamos assim, ter um pouco mais de força na hora de requerer o seu benefício e ter a inclusão desse vínculo trabalhista? Primeira coisa, antes de fazer o requerimento de aposentadoria, a gente sempre passa essa orientação. Busca um profissional, busca ajuda, seja advogado, seja contador, seja alguém da área previdenciária. Busca um auxílio profissional para primeiro fazer uma contagem de tempo, uma simulação do valor do benefício, fazer uma análise dos documentos, principalmente quando envolve enquadramento de atividade especial. E após essa análise, ainda mais tendo algum vínculo empregatício a ser reconhecido, aí sim vai traçar os objetivos e qual procedimento a ser adotado que seja mais adequado para a concessão desse benefício. Então, em relação ao vínculo empregatício, doutor, o primeiro passo, qual que é? Antes de entrar com o pedido de aposentadoria, aí geralmente a pessoa toma esse caminho, faz o pedido, nem INSS, INSS pede provas do vínculo, a pessoa às vezes apresenta ou não tem e não apresenta e aí tem a negativa, depois que ela vai procurar um auxílio. Então, na verdade, tem que ser feito antes isso. Se a pessoa já requeriu, já foi negado também, nada impede que ela procure e deve procurar um auxílio para requerer, mas o ideal é que seja feito antes. Então, primeiro passo, ela trabalhou cinco anos, pode ser um, pode ser dois, pode ser seis meses, pode ser quinze anos, não interessa o tempo. Só para exemplificar, trabalhou cinco anos, ela vai ingressar com uma ação trabalhista, só que nesse processo trabalhista, para evitar que o INSS fale, olha, eu não participei desse processo, eu não vou reconhecer esse tempo. Então, no polo passivo dessa ação, ou com o terceiro interessado, é importante incluir o INSS nessa ação trabalhista. Então, já passaram dez anos e eu trabalhei lá atrás, em um período de cinco anos, eu quero reconhecer hoje. Então, a pessoa ingressa com a ação trabalhista e pede nessa ação trabalhista para ser intimado o INSS para participar do processo. Por quê? qual a fundamentação? O INSS vai perguntar para que eu tenho que participar desse processo se eu não tenho nada a ver que o trabalhador não registrou a carteira do seu empregado, que o empregador, melhor dizendo, não registrou a carteira do seu empregado. São dois fundamentos, são vários, mas os dois principais são que dessa ação trabalhista geram efeitos previdenciários, ali sendo reconhecido um tempo de contribuição, um tempo de trabalho, um vínculo empregatício, ele vai gerar efeito no tempo de contribuição do trabalhador. Esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, doutor, dessa relação de trabalho e emprego, desse reconhecimento de vínculo, dessa prestação de serviço remunerado, gera obrigação tributária de pagamento das contribuições previdenciárias. Então, é automático, inclusive está na própria lei, está inclusive no próprio decreto 3048, do ano de 99, que a pessoa que presta serviço remunerado, serviço mediante remuneração, automaticamente está afiliada à previdência e logo é devedor previdenciado das contribuições. A própria lei 8.213, também de 1991, doutor, estabelece que mesmo que a empresa não realize as contribuições previdenciárias, se o trabalhador provar que presta serviço, o INSS deve aceitar aquele tempo e cobrar a empresa que não pagou as contribuições. É o que consta na lei, doutor, mas nós sabemos que na prática isso não acontece. Então, basicamente é isso, doutor. Primeiro passo, buscar uma orientação, segundo passo, se ingressar com uma ação trabalhista, pedindo reconhecimento desse vínculo e incluindo o INSS no polo passivo. Então, após a conclusão desse processo trabalhista, que o INSS participou, cobrou suas contribuições também, aí sim, esse trabalhador procura o posto, a agência do INSS e faz o requerimento do seu benefício de aposentadoria. Então, esse é o caminho que ele deve tomar, doutor. Doutor, só para finalizar aqui, e se for negado no posto do INSS a concessão do benefício que ele pretende? Porque, igual o senhor falou, não é difícil que o INSS ignore o que está na legislação e negue o benefício para a pessoa que comprovadamente trabalhou no regime de relação de emprego. O que a pessoa deve fazer nesse caso? Essa pergunta do doutor é quase uma afirmação, porque, na verdade, não é se o INSS negar, ele nega, o que é um absurdo. Então, a pessoa faz, junta toda aquela documentação, provas do vínculo, a decisão trabalhista e o INSS nega, indefere o benefício se o benefício dependia daquele período para ser concedido. Ocorrendo isso, é necessário que, primeiro, esse trabalhador, esse segurado da Previdência obtenha, junto ao posto que negou o seu requerimento, uma cópia integral do procedimento e, com essa cópia, ele vai levar para um advogado da área previdenciária preferencialmente ou de outras áreas, mas nós sempre recomendamos alguém que seja ligado à área previdenciária. E aí, evidentemente, que esse profissional vai analisar todo o procedimento e vai entrar com pedido judicial, só que na esfera da Justiça Federal previdenciária, com pedido de aposentadoria e, aí sim, no juízo previdenciário vai ser reconhecida essa decisão junto com as demais provas documentais e, reconhecendo o vínculo no juízo previdenciário, ele, por uma sentença, terá concessão do seu benefício. E o pagamento do benefício vai retroagir até a data em que o INSS negou. Então, ele deu entrada no INSS, demorou dois, três meses, entrou com a ação previdenciária, demorou dois, três anos, ele vai receber todo esse período que ele aguardou a tramitação da ação judicial. Muito bom, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos, foi um prazer novamente conversar com o senhor e a gente se vê numa próxima ocasião. Tá ok, doutor. Muito obrigado e até a próxima. Exposto a uma jornada de trabalho indefinida, tempo ilimitado. E aí, o que acontece na prática? Na prática, na prática que eu digo aqui do nosso vídeo, foi uma decisão pela qual um funcionário começou a ter problemas de depressão, um problema clínico, foi diagnosticado